Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio, vai com Deus, volta amanhã! Chegou o balanço geral! Alegria tá no ar! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, é o BG, ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício! Isso mesmo, Massulo! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo! Combinado, não sai cara! A partir de agora, Jequitão e Muculim, Vale do Aço, Vale do Lítio, Vale do Rio Doce! É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, sobe o som pra mim, vai! Com vocês, Nicomedes Felício! Muito bem, Edinho! Essa voz clássica do Sistema Leste de Comunicação! Vamos pra cima! Não me abandone, haja coração! Vem comigo, meu coração tá acelerado hoje, Labunier! É, quando amanheceu terça-feira, que eu olhei no relógio, no calendário, marcando 10 de outubro de 2023, me veio a memória, 10 de outubro de 2016, quando eu estreava aqui nessa casa, no outro estúdio ali de cima, é, no Cidade Alerta Minas, né, Filipão? Felipe até me mandou o meu programa de estranha hoje, eu ali, todo o time do Zão, né, Felipe? Ah, televisão tem muito difícil de fazer, eu sofri até aqui, vi, não é fácil não! Vocês são, pera, vocês são veterano na TV, eu não era novinho, tava chegando, e de 10 de outubro de 2016 até 10 de outubro de 2023, então eu completo 7 anos no ar pela TV Leste, olha! Hein? É, foram 175 edições apresentadas pelo Cidade Alerta, 36 edições como substituto no MG Recall, Jornal da Noite, 1.613 edições do Balanço Geral, completadas na data de hoje, então no total, 1.824 vezes eu escutei, atenção Nico, 10 segundos, tá no ar! Obrigado TV Leste, obrigado família, obrigado audiência, obrigado colegas! Vocês, vocês são tudo pra mim, viu? Obrigado, eu tive vários diretores aqui, é, eu tive editor-chefe aqui, ó, Roberto Tomás tá comigo aqui no Balanço Geral de volta, Tomás começou comigo lá no MG Recall, ó, desculpa, no Cidade Alerta, MG Recall era Brenda, né? Misericórdia, hã? Deus é mais, hein? Ô, Glória, chegamos aqui! Obrigado, viu gente? Vamos pra cima! O BG está no ar, imagens ao vivasso nas lentes de Hector Nascimento, é, ele tava aqui, quando eu cheguei também, e ele me dava conselho, doutor, aqui ó o seguinte, doutor, na empresa você vai sempre assim, jornalista você faz assim, né? Mantenha seu cabelo cortadinho, sempre bonitinho, é o Hector Nascimento, ele tá mostrando a ponte do bairro Rio dos Araújos, né? É um pedaço do Rio Doce. Engraçado, o doutor tá de qual lado? Agora, agora, me vê a confusão aqui, o doutor tá dentro da ilha ou tá do lado de cá? Vamos ver se vocês são bons no trem. Ele tá no centro, perto da, no finalzinho da rua São Paulo ali, né? Final não, no começo, né? Que ela finaliza lá no muro da Praça da Estação. Ah, acertei! Onde é que você tá, doutor? Você não me engano não, fi! Olha o Rio Doce aí, ó! Região Central de Governador Valadares. Tem também imagens da nossa supercâmbara no Pico da Bituruna mostrando uma panorâmica da região... Aí, ó! Hein? Aí tá mostrando uma panorâmica da região central de GV, olha lá. Ó! Vai chover? Eu nem perguntei ainda. O Bebiano é formado em quem? Porque o outro diretor que tá de férias é formado em negócio de nuvem. Coitado, ele sempre tinha... O que você acha que é essa nuvem, Bebiano? Sabe não, sabe não, sabe não. Diz ele que tá vindo chuva, tá vindo chuva. Ah, 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 ah. Ah, ele é especialista em gastronomia. Qual o prato que é bom pra comer com essa nuvem aí, meu diretor? Macarrão na chapa, tudo é isso. Vou sair amanhã bebendo. Macarrão na chapa. A temperatura pode chegar a 34 graus. Esse é o timaço de jornalistas da TV Leste comandados por ele. Albuquerque Jr. The Best of the Plus. Umidade relativa do ar varia entre 38% e 83%. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio, como sempre, tá cheio. Vem comigo aqui, olha.